Hoje eu quero falar com você sobre o passado. Tem uma música de Lulu Santos que fala sobre o passado rondando a nossa porta feito uma alma penada. Você já sentiu o passado rondando a sua porta feito uma alma penada? Eu já senti. Quando é que eu senti? Quando é que eu sinto isso? É quando você está ressentindo, está magoado, está com culpa, está sofrendo por algo que aconteceu, dificuldade de perdoar, dificuldade de auto-perdão. Então tudo isso é uma conexão com o passado que não foi resolvida dentro de nós. E que é como se nós tivermos pendências emocionais e espirituais que a gente não sabe como tratar, não sabe como se desconectar disso aí. E nós muitas vezes fazemos exatamente o contrário da maneira correta. A gente fica ali estimulando aquilo. Nós ficamos... O ressentir é sentir novamente. Exatamente. Está ativando um programa, um software emocional. Porque a emoção é o produto químico das experiências. Então nós ativamos essa química. E essa química ativa os pensamentos. E os pensamentos ativam as emoções e os sentimentos. Nós ficamos presos, prisioneiros, muitas vezes de pensamentos auto-obsessivos. Então hoje eu criei uma estratégia que é de auto-observação. Então se perceber se tem algo que está me tirando da minha energia, que está me carregando para um lugar, que não me interessa mais. Não me interessa mais. É algo que já passou. E aí eu preciso trazer um significado para aquilo. Eu preciso aprender, ter uma aprendizada com aquilo. Eu preciso crescer com aquilo. Ou seja, eu preciso fazer um ajuste de contas emocional e espiritual sobre aquilo ali para que eu não esteja sendo convidado a viver de novo aquilo. Então esse é um convite que eu faço para você. E aí a meditação é uma estratégia fantástica para isso. Porque na meditação nós estamos no presente, nem estamos no passado, nem no futuro. Estamos ali no chamado vácuo quântico, vazio quântico, quando nós podemos olhar para esses próprios pensamentos, esses sentimentos, e a gente simplesmente não se identificar com eles, esvaziá-los, tirar a sua força, para que dentro de nós emerge algo que nos leve à solução. Porque olhar para o problema não é olhar para a solução. Então o problema existe. Então nós precisamos tirar o aprendizado. E esse aprendizado muitas vezes vem do significado de que por que estamos vivendo esse tipo de experiência? Porque de uma forma ou de outra nós atraímos as situações para a nossa vida na perspectiva de aprender. Ou seja, a sua personalidade está forjando realidades que é uma responsabilidade unicamente sua. Então eu convido você para esse olhar. E esse é um olhar que requer a coragem de se autoconhecer. E se autoconhecendo é o melhor caminho para que você possa fazer melhores escolhas que tenham a ver com o seu propósito de vida. E o propósito de vida é o que eu chamo de melhor ansiolítico, melhor antidepressivo do mercado, que é fazer aquilo que você ama fazer, é aquilo que faz sentido você fazer, é aquilo que traz sentido à sua existência e que conecta você com essa teia invisível da vida e que promove sustentabilidade dentro de nós e fora de nós. Espero que você tenha curtido a dica do Minuto Cônico de hoje.